Quem viu a minha história quando comecei E os caminhos por onde passei, tenho certeza não me escolheria Mas quem viu a minha história e observou Tenho certeza que até falou que a lugar nenhum eu chegaria Desde o deserto Deus acompanha a minha história Eu cheguei aqui, Ele já escreveu a minha trajetória É sempre assim, no anonimato ninguém te vê Você ora e chora e chega até dizer Será que não vai acontecer nada? Lá no deserto você usava pedra e funda na mão Aparecia o urso e o leão Era Deus te usando por trás das malhadas Desde o deserto Deus acompanha a minha história Eu cheguei aqui, Ele já escreveu a minha trajetória No anonimato Deus estava lá Lá no deserto Deus estava lá Ninguém mais viu você se humilhar Quando todos te esqueceram Deus estava lá Mas tem uma coisa que Deus esqueçou Foi que eles conhecessem tua posição É que o profeta pegou o olho Mas só te ungiu Na presença dos teus irmãos Quem viu a minha história quando comecei E os caminhos por onde passei Tenho certeza não me escolheria Mas quem viu a minha história e observou Tenho certeza que até falou Que a lugar nenhum eu chegaria Desde o deserto Deus acompanha a minha glória Eu cheguei aqui, Ele já escreveu a minha trajetória É sempre assim No anonimato ninguém te vê Você ora e chora e chega até dizer Será que não vai acontecer nada? Lá no deserto você usava pedra e funda na mão Aparecia o urso e o leão Era Deus te usando por trás das falhadas Desde o deserto Deus acompanha a minha glória Eu cheguei aqui, Ele já escreveu a minha trajetória No anonimato Deus estava lá Lá no deserto Deus estava lá Ninguém mais viu você se humilhar Quando todos te esqueceram Deus estava lá Mas tem uma coisa que Deus esqueçam Foi que eles conhecessem tua posição É que o profeta pegou o olho Mas só te ungiu Na presença dos teus irmãos E aí E aí E aí Obrigado.